Salve, 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 galeria do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Marcelo Ferreira com vocês. Hoje mais um vídeo, eu vou falar de EuroJPY. Eu não sei se eu falei de EuroJPY recentemente, mas eu vou mostrar aqui uma movimentação de EuroJPY. Até porque tá casando muito com os outros vídeos que eu fiz aqui anteriormente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho colocado alguns vídeos aqui, né? Discutindo alguns padrões com vocês. Os últimos vídeos foram bem interessantes porque a gente viu alguns padrões ali de movimento da semana. E é bem bacana porque depois desse vídeo, você consegue sair operando melhor. Ou seja, tudo que eu falei, tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo, você vai poder usar no seu próximo estudo, entendeu? Então são vídeos bem legais. E eu vou seguir a mesma linha aqui no EuroJPY. Vou mostrar um padrão dessa semana aqui. E vamos compartilhar minha tela com vocês. Eu vou começar o macro aqui, né? Eu vou fazer um rapidão aqui. Todo mundo sabe que a minha técnica começa pelo macro. Seu macro, ele é o gráfico semanal pro Forex. Tá? Mas, por exemplo, se eu vou operar ali um scalper no M1, eu posso utilizar, por exemplo, diário pra M1, 4 horas pra M1, H1 pra M1. O H1 pode ser o macro, dependendo da estratégia, entendeu? Eu, no Forex, eu uso o macro no semanal. Então vamos lá. Eu vou pegar esse fundo aqui, esse topo, papapá, 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 peguei esse canal aqui e vou expandir esse canal pra cima. Eu fiz até ele mais larguinho pra expansão chegar rápido lá. E vamos fazer essa expansão. Hoje é terça-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo na terça. Hoje é 27. Então na quinta-feira, quando eu soltar, possivelmente esse movimento já aconteceu. Isso é bem bacana que eu tô gravando antes de acontecer esse movimento. Então temos aqui mais uma expansão. Ó, vou fazer mais uma pra cá. Vou subir lá pra cima. E vamos ali fatiar o nosso canal Já achei o canal de preço, ó É isso que eu faço Então pra quem tá começando a assistir o vídeo agora aí Assiste todos os vídeos anterior Eu tenho vários vídeos que eu ensinei essa fatiada aqui Assiste as minhas lives aí que você aprende isso aqui na raça Se tiver preguiça, não vai aprender Primeira coisa é aprender, já tem que ser preguiçoso Se tiver preguiça, não vai aprender nada Mas se tiver vontade de estudar e vontade de fazer as coisas Com certeza você vai aprender Ah, então temos aqui uma região de 50% Tô fatiando aqui, ó Achei o canal de preço, vou fatiar, ó Pá, 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 pé, pé Pronto, fatiado Agora vamos ver como o mercado abriu no domingo Aqui no EuroJPIS, né Tivemos a abertura de domingo Eu imagino que você consiga aqui já olhar pra vela E saber onde que é a abertura, né Todo mundo sabe que a vela tem lá As suas seguintes informações Máximas, mínimas, fechamento e abertura É, então por essas informações A gente consegue entender Aonde que foi a abertura de domingo O mercado abriu no domingo E nós tivemos a abertura aqui, ó Tá vendo, ó Bem acima aqui do 156, 083, perfeito? Então nós tivemos aqui o mercado já abrindo Pra cima dessa região Ele veio até a sombrinha pra baixo ali Mas ele já abriu ali Na sexta-feira passada Que é a vela anterior Essa vela aqui, ó Esse é um estudo muito importante Você pode ver todos os meus vídeos Que eu faço algum estudo E que eu começo alguma visão ali Eu sempre começo por essa ideia Eu faço a minha marcação Achei o macro Do macro ali Eu já vou pro M15 E busco meus pontos de execução Aqui eu tô no macro ainda Então aqui nós temos a vela passada, né Que é a vela, pô Fechou em cima da região ali De linha do Equador Essas linhas que eu acabei de marcar Eu chamo de linha do Equador Porque são regiões importantes ali Do gráfico semanal Que vai acontecer alguma coisa Alguma coisa vai acontecer ali São regiões, pô É de extrema briga Tipo os compradores e vendedores ali Geralmente gera alguma indecisão Quando o mercado rompe alguma região ali De topo ou de fundo Tipo operação de reversão, né De dois níveis lá no gráfico micro Possivelmente ele tá jogando De uma linha pra outra ali Então dá pra fazer boas operações Eu preciso dizer que ali é onde acontece tudo Então percebe que ele fechou acima Só esse fechamento acima aqui, cara Já dá pra olhar, mapear e falar Pô, é tendência de alta pra semana A semana é força compradora Essa é a primeira visão que eu tenho Em tentar identificar Que tipo de operação que é mais confortável pra semana Tipo, pô, essa semana tá mais confortável pra compra Essa semana tá mais confortável pra venda À medida que você vai vencendo essas semanas Você vai ficando mais íntimo da paridade Por exemplo, eu tô na mesma marcação do Eurodólar Há nove anos Tô na mesma marcação do Dólar Iê Há nove anos Marcações famosas aqui já no meu canal É, o Shao SD Eu tô com a mesma marcação Já vai fazer três anos, entende? Então nós temos aqui, né O preço abrindo acima dessa região, né E na abertura, né Já ali indicando semana em força compradora Poderia mapear uma região ou outra aqui, por exemplo Falar, pô, a partir dali eu acredito em venda Mas o mercado tem que cair bastante ali Pra eu acreditar na venda, né Como vocês podem perceber aqui, ó Poderia ter mapeado os 50 Que ele abriu bem perto do 947 ali, né Já abriu bem pertinho Poderia mapear os 50 Que embafar, pô, dali pra baixo a gente pensa em venda Mas por enquanto é sentiment de compra Então percebe que já começamos a semana Identificando esse sentimento E aí a gente vai acompanhando E ver como que o mercado se comporta Mostrando tudo aquilo que a gente enxergou Então aqui eu já, basicamente Eu já consigo ir pro M15, tá Eu já tenho essa informação Tá, aqui eu já posso ir pro M15 Pô, vamos dar uma olhada no M15 Eu, a gente vai entender o início da semana Pra chegar no próximo passo Ah, no M15, né, pai Não tem nem o que falar, né Tendência linda, tá vendo, ó Tendência linda Aconteceu um padrão aqui Muito bacana Que é o seguinte É, esse padrão aqui, cara Ele abriu acima da linha, né Então era só um respiro Tendência de alta foda Dá uma olhada aqui comigo, ó Olha o semanal, cara Você tem que ter uma intimidade Com a paridade Por exemplo, a minha intimidade Com o EURJPY Não é tão grande Quanto o XAUSD Porque eu tô vendo a mesma coisa Toda semana há muitos anos, entendeu Ali O EURJPY não é a paridade Que eu opero tanto Essa intimidade Você vai adquirindo natural Isso aqui, por exemplo É uma tendência de alta Ó, tendência de alta Tá vendo, ó Tendência de alta Então você vai lá e mapeia Ah, vou vender só em baixo Qualquer tipo de venda aqui É perigoso As melhores vendas São quando esse canal aqui Quando rompe o canal A última vela rompe o canal É muita informação, cara É muita informação, gente Essa última vela aqui Rompe o último canal Tá vendo, ó Quando ela rompe Esse último canal aqui Cara, foi criado Um novo ciclo de canal O canal tem um ciclo Começo, meio e fim Entrar em operações De reversão de tendência No início do canal São operações De reversão de tendência Extremamente perigosas Ali você pode mapear Pra ter cautela E falar assim Cara, eu não acredito Em venda ali Nem f*** Eu só vou acreditar Em venda Daqueles 50% pra baixo Isso já faria você Não fazer cagada lá Entendeu? No M15 Porque olha a tendência Agora, quando o preço Tá chegando no final Do canal aqui Como tá chegando As melhores entradas De compra já passaram Foi lá no começo Do canal Então lá foi as melhores Entradas de compra Você já perdeu elas E aqui o sentimento Que tem é o seguinte Pô, essa tendência Pode continuar Esse é o sentimento Que tá ali agora Essa tendência pode continuar Porém pode ter correção ali Então ali, por exemplo É uma boa região Pra você dar o seu tirinho De reversão Lá no M15 Então você olha aqui Assim, por exemplo É uma possível região Pra você dar o seu tirinho Ali de reversão Essa região aqui É melhor do que a de baixo Por exemplo Onde o preço já tá entrando No começo do canal Ali já é quase o final De canal Ah, tendência pode com pode Porque você tá indo Contra a tendência do marco Mas se for operar A reversão É melhor ali Do que lá embaixo Ah, então vamos no M15 Entenderam isso, rapaziada? Pô, eu devia cobrar De vocês isso aqui Eu tô bastante grave Nem o custo Que vocês compraram por aí O cara trocou Essa ideia de vocês Eu duvido Vocês acharam essa informação Aqui em algum custo Que vocês compraram O melhor movimento De compra já foi E aí é o sentimento Que a gente tem que ter agora Então vocês entenderam aqui O sentimento de começo de semana E o sentimento agora de terça Pode mais, óbvio Terça-feira ainda, né? Mas também pode ter correção ali Então ali naquele 158 aqui, ó 537 Pode perder dois níveis No M15 da correção Ou ali próximo Né? Vamos olhar Vamos visualizar tudo isso no M15 Lá no M15 Nós temos aqui a linha Como você percebe aqui, ó Aqui temos a seguinte situação As melhores entradas de compra Foi aqui, ó Olha a linha que você mapeou Pra venda É essa aqui, ó Aí se você me perguntar Marcelo, você venderia nessa linha aqui? Olha o tamanho dessa vela Primeiro não Por causa do tamanho dessa vela No KID eu não entraria Outro que não Porque fez um padrão aqui De... Esse padrão aqui É um padrão de decisão pra mim Quando acontece padrão Em cima da linha do Equador Isso é o que eu vou falar No próximo vídeo Porque se eu falar nesse vídeo aqui Esse vídeo aqui Vai ter 50 minutos Então no próximo vídeo Eu te ensino esse padrão aqui, beleza? É um padrão bem próprio nosso, né? Mas eu te ensino no próximo vídeo Já temos um tempo No próximo vídeo Mas ali não tinha uma venda muito bacana Por causa do movimento E por causa desse padrão aqui Como a gente pode perceber As melhores entradas de compra, né? Se você mapeou Pô, eu só vou vender Quando tiver fechamento de vela Dessa linha aqui Aí beleza A gente vende ali Então não tem fechamento de vela Exclui venda Agora nos retornos Tanto de um nível De dois níveis Porque é continuação De tendência do macro, entendeu? Os retornos, por exemplo Por isso que vale a pena Evitar as vendas Em algumas regiões E buscar só as compras em outras A não ser que Aquela tendência do macro Se quebre Onde que quebra aquela Não é que quebra a tendência Mas onde que o mercado Iria te mostrar A partir dali Essa semana Eu sei que no macro é alta Mas também eu não quero Ficar de fora a semana toda E a partir dali Eu vou acreditar na venda Porque a minha missão agora Nesse começo de semana Desde essa abertura aqui É entrar comprados Nas operações de compra Que o mercado Me mostrar as compras Isso já vai fazer você Melhorar as suas operações Quando você quer Entrar em tudo mesmo Aí você se fode Teve compra aqui em cima De novo, tá vendo? Aqui teve compra Então as melhores Veio daqui de baixo E aí agora A gente tem que pensar Na próxima E pra pensar na próxima É fácil Eu tenho aqui Canal de referência Então aqui eu posso Traçar um canal de referência Tá vendo? Nenhuma zona neutra Eu tenho aqui O canal de referência A zona neutra abaixo E eu posso ir até onde? Marcelão, cara, se você ver que vale a pena ir até a próxima linha do Equador ainda, esse é o sentimento, cara. As boas da semana, se você é um cara organizado, você fez o seu plano de trade analisando tudo isso, tipo, evitou as vendas, papapá, garimpou aqui. Agora, não adianta entrar agora que eu tô te contando. E você tinha que ter visto aí o seu estudo, organização, sua prática, sua vontade de fazer a parada de jogar, entendeu? Porque se você não quiser ser um bom jogador aqui, você não vai ser mesmo. Então a boa já passou, agora a gente tem que pegar o que nos resta. Aqui pode ter reversão, aqui pode acontecer uma correção maior. Quando eu falo reversão, é uma correção maior no M15, tipo, voltou dois níveis, né, e tá revertendo. A tendência já não é mais de alta, pra mim eu considero reversão, tá? Tem que ir vários estilos de reversão. Mas ele pode até ir lá, vale a pena? Quando ele romper essa linha, aí a gente tá falando de um novo canal, né? Mas eu não gosto de falar de um novo canal enquanto ele não rompe. Porque no semanal, se ele romper lá, a gente tem um novo canal aqui, né? A gente vai projetar esse canal pra cima. Aí a gente vai pensar no novo canal e pensar em novos pontos, aí entra um novo ciclo de canal. E a cada canal perdido, esse ciclo vai se renovando. Então aqui, por exemplo, no M15, como vocês podem perceber, ó, eu posso pegar agora o que me resta na semana, né? O pedaço que ainda vai rolar. Então, a leitura ali é canal de refeição anelta, se eu acredito ainda na continuação, é o outro comprado. Se eu acredito que pode reverter a partir dali, eu posso buscar uma venda se você tá buscando a venda da semana. Mas o mais importante que eu quis te mostrar aqui nesse vídeo, é justamente entender que se você tem uma organização, desde o começo do ano e do domingo, tipo, um plano de trade desenhado, o gráfico semanal te mostra que, porra, difícil acreditar em venda dentro daquela região ali. Início de canal, rompendo na semana. Complicado olhar pro semanal ali, pro mapa, ah, essa semana eu vou vender. Não tem como. Mas aí também tem aquela coisa, ah, eu vou ficar de fora de venda, aí o mercado começa a cair, você mapeia uma região ali que você, não, dali eu peço em venda. Não pode ser muito próxima também, né? Até porque aconteceu um padrão no M15 ali, que eu vou ensinar pra vocês aí no próximo vídeo. Beleza? Se você quer aprender mais sobre graça, você viu o nível dessa aula, né, cara? Essa aula aqui, semanal, eu brinquei aqui falando com você que, tipo, pode comprar qualquer curso de análise gráfica no Brasil, aí que você não vai achar essa ideia que eu troquei com você. E aqui eu te dei essa ideia de graça. Então, assim, porque é uma ideia muito própria, eu jogando, sabe? É uma ideia, é a minha ideia de visão do jogo do dia a dia. É o que eu passo no dia a dia, é o que eu vejo no dia a dia, é o que eu identifico no dia a dia, entende? Então, se você quer pegar um pouco dessa visão e aprender mais sobre graça, aprender a operar de verdade, a gente vai ter um segundo semestre muito bacana agora, passamos o primeiro semestre bem legal, e a gente tem um segundo semestre agora de bastante movimentação, tipo em ouro dólar, dólar e iene, o ouro também que eu gosto, enfim, tem bastante coisa, GBP, UF, vai chegar em pontos legais. E, dias 11, 12 e 13 de julho, vai acontecer o projeto V-Straight, que é um projeto que já formou milhares de alunos no Brasil, milhares de trades, não só aprenderam a operar, mas como também hoje virem de mercado através do projeto de trades, e através também da mentoria Método F-Mate. Dias 11, 12 e 13 de julho, vai acontecer o projeto V-Straight, é um curso 100% gratuito, é só clicar aqui no link para você se cadastrar, se cadastrando você vai receber a minha pesquisa, responde a minha pesquisa, você vai receber também um curso gratuito para iniciantes, se você é iniciante, eu separei um curso para você, você vai receber de graça já, é só se cadastrar que ele já vai para o seu e-mail, você vai receber o PDF também, que está separado para você, o PDF completo, é só clicar no link aqui e se cadastrar, se o meu e-mail estiver indo para a caixa de spam, você tem que tirar ele da caixa de spam, você vai ter que ir lá favoritar ele, colocar como e-mail confiável, e a partir de hoje ler todos os meus e-mails, porque o segundo semestre, aí eu vou abrir uma nova janela de oportunidade, geralmente eu faço isso de seis em seis meses, a próxima só no final do ano, então você imagina, aproveita o segundo semestre agora, que vai bombar, entendeu? Então clica no link aí, e vai acompanhando a gente aí, até os dias 11, 12 e 13 de julho, no projeto Vive de Trejo, beleza? Deixa seu like aí, compartilha o seu vídeo, se inscreve no canal, e vamos que vamos, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho